Oi pessoal, eu dessa vez, nessa videoaula vou ensinar a vocês como você sabe qual os filmes que vão passar na Globo, SBT, Record. O site para você saber qual os filmes vão passar na Globo, você vem assim aqui, redeglobo.globo.com.br filmes. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, aqui em filmes da Globo, agora no SBT você entra, sbt.com.br barra filmes do SBT. Agora o da Record, agora o da Record é entretenimento.r7.com barra Record traço filmes, para você saber qual os filmes vão passar. Vamos entrar aqui no da Globo, aqui eu entrei no da Globo, aí você vem aqui embaixo, você vem aqui embaixo, vem aqui, bem no finalzinho da viagem, aí tá dizendo os filmes que vão passar. Aqui ó, tá todo mundo louco sexta, sábado no Superfim e os Cavaleiros do Apocalipse. Domingo, na temperatura máxima é isso, e se fosse verdade, no domingo maior, por um fio. Na sessão de galo, na sessão de galo, terapia do amor, dia de domingo, aqui você vê o dia, aqui a data e aqui o nome do programa, bem aqui ó, tudo nessa barrinha aqui ó. Segunda, vai passar na sessão da tarde, sexta-feira muito louca, aí na tela aqui a gente vai passar Homem de Ferro, sessão Brasil, vai passar Viva Voz. Terça, seis dias e sete noite, quarta mula. Então é esse daqui, esse site aqui ó, que é o Filmes da Globo. Aí se você tá perto de sábado e quer saber o filme da TV Globinho, aí você vem aqui ó, Próximos Filmes e tem aqui ó, se você procura um negócio escrito assim ó, TV Globinho. Você clica e vai passar, vai dizer informações sobre o filme. Agora vamos no do SBT, aqui ó, do SBT é www.usbt.com.br barra filmes. Aí, é, aqui ó, você vê o dia, a data, as horas, a classificação e o nome do programa. Aí ó, você clica aqui em sábado ou mais pra você ver informações sobre o filme, o treino, essas coisas. Agora eu vou vir aqui no da Record, que é esse, esse aqui ó, entretenimento.r7.com barra Record Filmes. Você vem aqui ó, é bem aqui, tá dizendo os filmes, dia, aqui em cima é o programa, data e horas. E aqui é a ficha técnica, e aqui também tá o trailer que eles passam na TV. Se você quiser pedir um filme no caso, você vem aqui ó, clica em indique seu filme. Aí vai carregar uma página aqui ó, você vem, aqui ó, coloca seu nome, seu e-mail, o nome do filme e a mensagem sobre o filme. Aqui em indique de texto da imagem, você tem que registrar o capture, aí se você não souber o capture, você clica aqui embaixo ó, gerar outra imagem. Ok, essa foi a minha videoaula. Espero ter ajudado vocês aí, pra quem não sabe é, saber, quem não sabe quais os filmes vão passar, tá aqui esse site aqui ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui ó, sbt.com.br barra Filmes. Da rede Globo, rede Globo, ponto Globo, ponto com, barra Filmes, barra Index, ponto HTML. E na Record é, entretenimento, ponto R7, ponto com, barra Record Filmes, só aqui que esse indique seu filme, foi porque eu cliquei aqui. Mas eu vou deixar o site na descrição e você vai saber. E eu fiz essa videoaula aqui no dia 15 do 13. Então esses filmes aqui não são atualizados não, viu só, são no dia 15 do 13. Aí no caso você vê a data aqui e vê a data do filme que vai passar. Aqui, aqui no caso também tem ó, no do SBTE, aqui ó, as horas, tudinho certo. E no da Globo, você vem, aqui ó, aqui tem a data. Mas se você quiser uma página melhor, maior, pra você ver os filmes, tem uma página da Globo aqui ó, quer ver ó. Coloca assim no Google, próximos filmes da Globo. Você clica assim ó, aí essa primeira aqui ó, que apareceu, clica, espera ela carregar, que ela é um pouquinho pesada. Deixa eu esperar aqui. Então vocês se inscrevam na... Vocês se inscrevam na... Aí no caso aqui, na minha internet, ela tá meio fraca. Ela não tá pegando essa página. Mas no caso, se você quiser... Se quiser achar, mas eu não gosto dessa página aqui não. Eu prefiro aquela outra que eu mostrei pra vocês, essa aqui. Ela é melhor. Bom, você... Eu já mostrei aqui ó. Rede Globo, SBT e Record. Agora se você quiser programação, que também eu vou dedar aqui. Você vem aqui ó, na da Rede Globo. Você clica aqui ó. Rede Globo. No da Record, você vem aqui em cima ó. Rede Record. No SBT, você vem aqui em cima ó. Programação. Vou mostrar primeiro da Globo, que eu cliquei aqui no canto. Rede Globo. Aqui. Daí vai ter bem aqui ó. Você tá aqui na página principal da Rede Globo. Rede Globo. Globo.com. Aí você vem aqui ó. Clica bem aqui na primeira ó. Programação. No do SBT aqui, você clica bem aqui. Quando você clica já aparece já o que vai passar. Você não precisa nem ficar preocupado se precisa de alguma coisa, tipo... É, pronto. Clicou aqui e apareceu. Aí você seleciona aqui os outros dias ó. Sexta. Pra você saber a programação de texto. Sexta. Aí sábado você clica aqui ó. Sábado. Se no caso você quer ver a programação de texto e não aparecer. É porque eles ainda não editaram no site, certo? Aí no caso você tá na programação e quer saber um filme. Você vem aqui e clica ó. Aí vai aparecer aqui ó. O nome do filme. Aqui o da Rede Globo. No do SBT eu já mostrei. É isso aqui. Vou fechar aqui. No da Record, você tá aqui na página principal né. RedeRecord.r7.com. Você vem aqui e clica ó. Programação. Qualquer dúvida se você quiser saber o site de outros canais. Eu digo viu. Pode. Pode comentar aí. Que eu. Que eu mando pra você o site. Aí no caso aqui é a programação da Rede Globo. Você. Eu tô aqui quinta, quinta de março né. Aí você. Ah não. Eu quero assistir. Eu quero saber a programação de outro. De outra data. Você vem aqui na setinha ó. Quinta. Aí já no caso já vai pra sexta. Certo? Aí vem o pra sexta ó. Aqui ó. Deixa eu passar aqui. Sexta. Aí no caso sexta é a sessão da tarde. Tá todo mundo louco. Aí você quer saber o de sábado. Então. Enquanto você tá na. Você tá ali na. Como é o nome? É. Você tá aqui na programação. Aí você quer saber os filmes. Como é que eu acesso? Esqueci o nome do site. Você vem aqui em cima da programação ó. Filmes ó. Você tá clica aqui ó. Aí já vai entrar naquela página que eu dei pra vocês. Aqui no do R7. Você vem e clica em programação. Aí vai aparecer aqui ó. Tá vendo ó. Aí pra você mudar um dia. Você vem aqui embaixo ó. Programação semanal. E clica aqui ó. Sexta. No dia de sábado. Aí no caso você também tá aqui. E quer saber os filmes. Você procura aqui um programa de filmes da. A rede de recor. Você vem aqui. Aqui no caso assim ó. Deixa eu entrar aqui no dia que tem filme. Aqui. Cine Aventura. Você entra no dia de sábado. E tá aqui. Aí esqueci o nome do site. Você clica aqui. Entra no dia de sábado. E vem e clica aqui ó. Visite o site Cine Aventura. Aí clica aqui. Visite o site. Aí já vai entrando da Record Filmes. Ah eu não expliquei o do SBT não. Se você tá ativando a programação. E quer saber o filme. Esqueceu o nome do site. Você vem aqui ó. Tá na página de programação. Você entra aqui e procura um programa de filme. No caso aqui nesse dia aqui não tem não né. Aí você vai e pensa no dia de filme que vai ter. Vou entrar aqui no caso daqui do SBT. Aqui ó. Viu na Record que eu tava mostrando? Tá aqui ó. Entrou já nos filmes. No Dark Global ó. Também entrou nos filmes. Aí bem aqui na parte de filmes tá a programação aqui do lado ó. Aí você só clica aqui ó. Programação completa. Mas deu um erro aqui. Pronto. Na SBT programação tá aqui Record Filmes. SBT programação tu faz da mesma coisa da Record Filmes. Entra no dia que tem filmes e da programação. Aí você clica em... Aí clica no programa de filme assim ó. Clique. Aí vai... Aí clica nele. Vai aparecer assim. É... Visite o site. Aí pronto. Você vai entrar no site. Ok? Aí vai entrar no site do cinema. Aqui ó. Sábado. Deixa eu entrar aqui. Cine Família. Clique aí. Aí vai aparecer aqui ó. Tá aqui ó. Acesse o site. Você só clica assim ó. Acesse o site. Aí já vai aparecer aqui a central de filmes. Os filmes que vão passar. Ok? Pronto. Foi essa a minha videoaula. Até a próxima pessoal. Tchau.